Música 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 Dentro da minha cabeça Tenho a montanha mais alta Onde o teu amor esqueça Tenho a minha Do horizonte Costurando os meus Desvios, sentimento Eu tenho um monte Dentro do peito vazio Tenho Saudade depois Dentro do peito Vazio Que o vento levou nós dois Na hora em que o céu Se abriu Eu tenho nada que me sopa Por fora da minha alma A cabeça que me cobra É quem traça a via calma Não tenho nada Além do meu Meus desejos e meus seios E a certeza que este fim Me justificará os meios Me inspirar depois Pra justificar os meios Sempre, sempre nós dois Deu os céus e meus seios Devaneou Música 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 Música